Olá, eu sou o Rodrigo Freijá, esse é o blog do canal aqui da Anatelha e hoje o assunto é sobre virada de ano. Feliz vou começar uma dieta. Feliz esse ano vai ser diferente. Feliz esse ano vou parar de fumar. Feliz esse ano eu vou fazer academia. O vídeo de hoje vai ser curto, é só para comentar mesmo a virada de ano, não deixar passar em branco. Que idiota. Falar em passar em branco é muito idiota para todo mundo ficar de branco, cara. Não vai trazer paz, não vai trazer porra nenhuma. Então, eu vou passar de preto mesmo. O canal está fazendo uma semana, não é nada, mas a gente já conseguiu nada na verdade. Mas está legal por enquanto, dá para manter. Agora o vídeo é para falar sobre essas promessas de fim de ano. Cara, vamos fazer uma promessa entre a gente aqui. Não faça promessa na hora da virada, porque você sabe que você não vai cumprir durante o ano inteiro. Eu estou tentando cumprir as promessas que eu fiz lá em 2010 e já está em 2014. Essas coisas de que a pessoa quer parar de fumar, aí espera a segunda-feira ou o ano virar para poder começar. Cara, isso você não vai conseguir fazer. Se você quer mesmo parar de fumar, começar uma dieta, entrar na academia, você tem que fazer sem esperar ninguém. Fazer sem falar para ninguém. Ah, parei de fumar. Estou na academia. As pessoas têm uma certa inveja. Não quero que você consiga coisas novas. Então, quando você quiser alguma coisa, faz por você. E sem falar com ninguém, sem esperar nada de ninguém. Espera seu amigo, babá, babá, para começar a academia com você. Você vai ficar na merda. Então, para fechar o vídeo, eu só quero desejar feliz aniversário. Feliz ano novo para todo mundo, que tudo dê certo. Todo mundo consiga o que eu ameja. E essa semana eu não vou mais postar vídeo. Eu agora vou postar toda segunda e toda quinta ao vídeo do vlog. Vai começar a partir do dia 6 de janeiro. Daí para frente vai ser toda segunda e toda quinta. Mas, enquanto isso, eu devo postar outras coisas. O canal, além de humor, vai ter também muita música. Então, começar a postar coisas da gente tocando, fazendo alguma coisa assim em relação à música. Enfim, tomara que dê tudo certo para a gente e para você. E até mais. Valeu?